Qual clube faz parte da história da sua família? Então, vamos fazer um viés entre a nossa festa da família com o Clubinho da Esquina para brindar a importância da música de qualidade embalada nos versos e nas letras dessas músicas. Com vocês, os protagonistas da nossa festa, as crianças, os tesouros da Emei Padre Tarcísio. Mariana! 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 A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer com que chegue a cada compositor Esses vídeos, essas imagens Essa entrega E saibam que isso, gente Muda e transforma a vida desses pequenos A escuta, o olhar, a estética A compreensão de mundo A arte, ela pode mudar E vem mudando o mundo Então tenho que agradecer Depois de tantos shows A gente vai tentar finalizar aqui com música Para a gente ir embora felizes Também ser uma alegria E vou convidar a diretora E criadora desse projeto Virginia Caba Do Museu do Clube da Esquim Muita emoção para dizer aqui para vocês O belo trabalho que vocês fizeram hoje Eu quero só apresentar A equipe de trabalho Eu acho que todo trabalho tem Tem Por trás do palco Tem os bastidores Eles são Ele é muito importante para ser revelado Eu quero iniciar com a Nossa palhaça querida Artista Manuelita Palmas para a Manuelita A nossa artista de pintura de rosto Sofia Stiffens Que está lá atrás Palmas para a Sofia E o nosso intérprete de livros Jonathan Galvão Obrigada A nossa fotógrafa Lívia Registrando esses momentos maravilhosos O Arthur Araújo Que aqui está também Ele ajuda na montagem do palco E também é a nossa artista Junto com a Bianca E a Bianca Luar Palmas para essa artista maravilhosa Completa Sem ela esse projeto nunca existiria Não é a Bianca? Nunca E hoje é a culminância É a décima edição Décima escola da primeira edição E quem sabe É a última sessão dessa edição Mas não será a última do projeto Quem sabe brevemente Teremos outros projetos Para a primeira infância Meu carinho E também é lógico Aos patrocinadores desse projeto Que é a sociedade civil Através do fundo municipal Da prefeitura de Belo Horizonte É o imposto voltando para a sociedade Isso aí é com verba Dos impostos que as pessoas pagam E a gente está retribuindo aqui Para as comunidades Então muito obrigada também A prefeitura e ao fundo municipal Você vê dentro do rio azul O sol na cabeça O sol no rio azul Você vê dentro do rio azul O sol na cabeça E a gente está retribuindo aqui Frases que o vento Vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram outro tempo por dizer Na canção do vento não se cansam de voar Na canção do vento não se cansam de voar Na canção do vento não se cansam de voar Na canção do vento não se cansam de voar Na canção do vento não se cansam de voar Você não quer acreditar Agora, duas vezes O que é isso? 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 A história da música mesmo, a gente acha que as crianças merecem ter esse contato. E pra nós, assim, aqueceu imensamente o nosso coração. Gratidão! O que é isso? 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 Mas é preciso ter força É preciso ter garra É preciso ter gana Sempre Quem traz na pele essa marca Maria, Maria É preciso ter dor e alegria Muito obrigada Obrigada, até o próximo! Arê, arê, arê Arê, arê, arê Arê, arê Arê, arê Arê, arê Arê, arê Arê, arê Arê, arê, arê Arê, arê, arê Quando eu falava destes fomem só de luz Quando eu falava destes fomem só de luz Você não me mudou, você não quer acreditar Na espírita tão normal, você não quer acreditar Agora, eu tenho a pena, eu tenho a pena